Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, hoje um Noite Alvinegra especial, depois da nossa vitória em cima do Palmeiras e também de uma live pós-jogo de mais de duas horas e meia, que nós tivemos até mesmo a participação do John Textor, o John Textor esteve aqui conosco batendo um papo sobre o Botafogo, tem até a cadeirinha da Filó, está aparecendo aqui, a cadeirinha da Filó, Filó dorme aqui no estúdio, está ali a mantinha dela, vamos falar sobre o Botafogo, principalmente a respeito do caso Luiz Castro, já que temos novidades, tanto da participação do John Textor aqui no canal do TF, dando a sua opinião, o Luiz Castro falando sobre a mesma coisa na entrevista coletiva pós-jogo, e é um assunto que a gente tem que conversar aqui, É, Castro sai ou Castro fica? Ninguém tem essa resposta, ninguém pode falar nada a respeito do técnico, é um técnico que hoje realmente está nessa incerteza, o John Textor aqui no canal falou exatamente que com a partida de hoje, após a partida contra o Palmeiras, que ele iria conversar com o Castro, vou ler aqui mais ou menos o que ele falou, Eu falei que não iria falar com ele sobre isso até o jogo de hoje contra o Palmeiras, ele tem uma proposta, as pessoas da Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador, é uma decisão difícil, ele ama esse clube e sei que ele quer ficar, As pessoas pensam que nós conversamos sobre isso o tempo todo, mas só nos falamos sobre futebol, ele me falou sobre como ama esse time, o vestiário, no jornalismo é preciso falar sobre isso o tempo todo, vamos ver, ele e eu concordamos em não falar sobre isso até o jogo de hoje, aí ele continuou, Os sauditas estão indo atrás de tudo, eles estão indo atrás do meu melhor jogador no Lyon, do meu melhor jogador no Crystal Palace, dos melhores jogadores e do meu treinador no Botafogo, eles tem a estratégia de pegar tudo, vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol, é um tempo bem estranho, A multa do Castro é de 10 milhões de reais, todo mundo sabe disso, que a multa do Castro é de 10 milhões de reais e a partir do momento que existe essa multa, o Castro, se ele quiser aceitar a proposta da equipe saudita, é só ela ser paga que ele iria automaticamente para esse time, Mas hoje na entrevista coletiva após o jogo, o Castro ele foi indagado a respeito do que acontece, a pergunta foi até do Sérgio Santana, perguntando se ele iria ou não, e ele fala isso aqui a respeito, são duas falas do Castro sobre uma possível saída do Botafogo, vejam aí. Nunca na minha cabeça esteve colocada a questão de pedir demissão, nem neste clube, nem clube nunca, nunca o irei fazer, sabe porque é que eu nunca o irei fazer? Porque eu trabalho sempre de forma dedicada, desde os meus 17 anos que sou profissional de futebol, portanto não é em situações difíceis que eu vou colocar o meu cargo à disposição de ninguém, eu sou contratado para terminar, até hoje nunca fui despedido, no dia que saí de um clube, é porque o clube me dispensou, não é eu por colocar o trabalho à disposição, eu confio naquilo que faço e trabalho realmente, portanto nunca o farei. E, infelizmente, vocês muitas vezes deduzem, através das minhas palavras, que eu poderei colocar o lado, o que eu digo é, no meu contrato está prevista a minha saída, quer pela administração me mandar embora, quer como eu, acionar uma cláusula, mas nunca porque estamos a fazer maus resultados. Ok, pronto, aí estamos a ser. Boa noite, boa noite Luís, parabéns pela vitória, parabéns pela liderança. Sobre o interesse da equipe árabe no senhor, o senhor fica no Botafogo, sai, como está a situação contratual? Obrigado. Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que eu entrei no Botafogo, quando vocês pediram para eu sair. Quando vocês pediam para eu sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, que era de dois anos. Mas há uma cláusula no contrato em que diz que para eu sair, o outro clube tem que pagar a minha cláusula para eu sair, para eu mandar embora tem que pagar o que falta até ao final do ano. Portanto, é isso. O que eu lhe quero dizer é que hoje ganhámos ao Palmeiras-Sergeiro, ganhámos bem, fomos um justo vencedor. Esse ponto, o Castro disse que pediram a minha saída e tal, ele ainda tem muito sobre o que aconteceu no Campeonato Carioca e ele tem razão. Quando você bate, você esquece, quando você apanha, você sempre lembra. O Castro apanhou muito de mim, de outros, da torcida, foi xingado aqui no Raulino de Oliveira, ele foi contestado e o Textor abraçou o Castro. E não deixou o Castro sair naquele momento de instabilidade. Dito isso, acho que o que segura o Castro hoje são os jogadores, a condição do Botafogo no Campeonato Brasileiro e, no meu ponto de vista, o que foi feito por ele, para ele, pelo John Textor. Porque no momento de instabilidade e onde todos poderiam demití-lo, quem foi e abraçou o técnico foi o John. O John segurou. E não dá para descravar. Quando me perguntam, já me pararam várias vezes nas ruas me perguntando, Tef, o Castro fica ou o Castro sai? Não sei, não tem como. Qualquer tipo de análise ou opinião, isso vem do próprio Luiz Castro. Não vem de mim, não vem de ninguém mais, vem simplesmente dele. Ele que tem que colocar o que ele pensa para a carreira. Acho que uma saída seria algo um pouco triste, até mesmo pelo que o Botafogo tem hoje. Uma liderança consolidada no Campeonato Brasileiro, 30 pontos, 7 pontos de distância para o segundo colocado. São mais de duas rodadas de distância para o segundo colocado. A gente pode terminar o primeiro turno, que não é nenhum exagero, com mais de 40, 45 pontos. Até mesmo pela tabela que a gente tem nessa reta final. O Botafogo depende rigorosamente dele, neste terço final do primeiro turno, para disparar e ter uma energia extra visando qualquer coisa no Campeonato Brasileiro. Temos um turno muito seguro e a gente tem tudo para ser campeão. E o Castro, se é claro, uma proposta financeiramente absurda como é a do Al Nasser, lá do mundo árabe. Isso claro que mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Você ganhar um salário gigantesco, isso pica emocionalmente. Ele, com certeza, pensa várias vezes se ele vai aceitar ou não, se ele não vai aceitar treinar o Cristiano Ronaldo, treinar num time que, de repente, pode disputar o Mundial. E, financeiramente, isso é algo absurdo para um profissional que tem mais de 60 anos de idade. Um cara que já está com uma idade um pouco avançada e tem que pensar em tudo na sua vida e na sua carreira. Porém, no meu ponto de vista, ele sair neste momento seria ruim para o Botafogo. Eu acho que a gente, dependendo das escolhas, não teríamos uma queda brusca de rendimento. Porque a gente até conversou na live pós-jogo. O Botafogo, se conseguir mais duas, três vitórias e a vantagem se mantiver ou aumentar um pouco, daqui a pouco entra no período do Campeonato Brasileiro que você pode trocar pontos e ganhar o Campeonato Nacional trocando pontos. Isso é muito real. E sobre, também, possibilidades de carreira, o Castro pode pensar o quê? Opa, eu ficando aqui no Botafogo, daqui a pouco, de repente, eu posso receber o convite financeiramente até maior. Posso ser campeão brasileiro. Posso ganhar uma Copa Sul-Americana. O Castro tem condições de ganhar dois títulos pelo Botafogo nesse ano. O que não é algo absurdo. O que não é algo bizarro. O que não é algo que nos deixe, assim, ah, não, isso não vai acontecer. Pode acontecer, gente. Pode acontecer. O Botafogo hoje está vivo em duas competições. Vivíssimo em duas competições. O Botafogo hoje ganhou do Palmeiras. O Palmeiras, lá no Allianz Parque. O Botafogo ganhou do Flamengo no Maracanã. O Botafogo ganhou engolindo o Atlético Mineiro. Os favoritos, dos times que estão na parte de cima da tabela, só falta a gente enfrentar Inter e Grêmio. E o Red Bull que faz um bom campeonato. Mas os bichos papões, nós pegamos todos e ganhamos todos. Os quatro bichos papões. Flamengo, Palmeiras fora, Atlético e Fluminense em casa. Então, se o Castro olhar para o que está acontecendo nesse momento e vislumbrar que, poxa, ficando aqui eu posso ganhar tudo. Eu posso ser campeão brasileiro e eu posso ficar com o meu passe muito mais valorizado. Aí seria um ponto positivo. Foi o que o John Texer falou aqui na live. Ele gosta do clube, gosta do vestiário, gosta de tudo. Ele pode fazer história. Tem tudo para fazer história dentro do Botafogo. Mas se for do desejo dele sair, é que a escolha seja rápida e assertiva. Já falei o que eu penso. Era conversar com o Severino e tentar fazer com que o assistente técnico, que conhece tudo, conhece todos os jogadores, metodologia de trabalho, conhece o vestiário, os jogadores gostam dele e ele é um cara que dá os treinos, você pode convencê-lo a ficar. Severino, fica aqui até dezembro, janeiro, você vai com o Castro lá para a Arábia. Mas são coisas conversadas, mas tem uma ruptura de trabalho, você mudar tudo. Neste momento seria complicado você escolher um técnico que fuja de qualquer característica. Mas eu ainda acho que é uma incógnita achar qualquer coisa. Se o Castro sai ou se o Castro fica. Novamente, ele não afirmou nada na entrevista coletiva. Não disse que vai ficar ou que vai sair. E o Texer também disse que vai conversar com ele a partir de agora. Vamos aguardar e torcer para a gente ver o que pode acontecer. Beijo, tchau, tchau. Fui fogo neles, para cima deles, fogão, sempre fogão. 5 da Maestria de volta com o nosso Giro de Notícias. Gente, estamos chegando a 200 mil, faltam 500, hein. Manda esse vídeo aí e peçam para os seus amigos se inscreverem no canal. Escarecudo que vos falo. Valeu, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.